Programa livre para todos os públicos. Asilo, abrigos, porque eles precisam existir, porque chega um determinado momento que a família não dá conta mais, de dar o mínimo necessário para que o idoso viva com dignidade. Esse nome asilo até dá a impressão de a pessoa estar num canto exilado, escondido, então ele tem até um certo preconceito. Mas é um mal necessário, é um mal necessário, porque o idoso chega num determinado momento da sua vida, se a família não o deseja mais no lar, ou ele é maltratado, ele necessita de um abrigo, o Estado precisa garantir isso, ou o terceiro setor. A história daqui é a seguinte, é uma instituição de longa permanência para idosos. Nós já tivemos aqui, chamava-se Asilo Monsenhor Rocha barra Vila Ozanã, porque Vila Ozanã colhia viúvas da comunidade e o asilo idosos da comunidade. Mas a partir da terceira alteração do estatuto, para adequar a situação do Brasil, aí nós tivemos que, nós resolvemos, a diretoria resolveu, que seria então, a partir de então, internamento só para idosos. Hoje o asilo conta com profissionais na área de saúde, na área social, e isso ajuda muito. Aqui a gente é uma equipe multidisciplinar, então a gente trabalha serviço social, a enfermagem, fisioterapia. A gente recebe os internos, acolhe no ato da internação, a gente faz visita domiciliar, e está passando para eles, dando a eles a necessidade deles. Eu conheço aqui desde quando abriu, porque meu pai praticamente fundou a instituição. Então, assim, eu lembro que não era uma instituição asilar, não tinha as normas que a vigilância exige hoje, que a Anvisa exige hoje. Então eram casinhas de idosos, de famílias de idosos que não tinham condições de ter a sua casinha. Aí a igreja fornecia essa casinha aqui. Então, assim, eles mesmos faziam a comida, eles mesmos faziam as suas coisinhas, mas viviam em forma de abandono também. A gente pretende essa sociedade de São Vicente de Paulo, e de uma maneira e de outra, todos os confrades, consórcio, que é da sociedade, ele faz um trabalho aqui, voluntário no asilo. A gente está 24 horas ligado a eles. O tempo inteiro está qualquer coisa. É uma dor de cabeça, é para contar um caso, é para rir, é para chorar, é a gente que está junto. Acho que é importante o idoso ficar onde ele sinta-se bem, onde ele se sente bem, porque muitas pessoas têm um preconceito em relação ao sistema zilar do idoso, mas se ele não se sente bem na família e não tem nenhum outro lugar que possa acolher esse idoso, o sistema zilar pode ser uma opção. Se esse idoso se sente bem lá, ou talvez ele não tenha outra opção também. Para ser sincero para você, antes de conhecer um recanto dos idosos, eu achava que este lugar é um lugar de quase depósito, é um lugar de pessoas que ninguém gostava e mandava para lá. Mas hoje eu já vejo diferente. Não é que todos os internos aqui, a família não ama, porque na verdade tem internos aqui e a família vem cá todos os dias visitar. Por que eles trazem para cá? É porque aqui tem um cuidado melhor, porque aqui tem pessoas que estão ficando especificamente só para isso. Ficou velho, não tem mais maluco a sociedade, então vamos colocar ele num lugar onde ninguém o veja. Então isso é errado, porque o idoso ainda continua tendo vontades, ele continua tendo desejos, ele continua querendo viver. Eu vim para aqui no Azir porque é o seguinte, eu estive em Belo Horizonte seis meses, fiz tratamento e depois voltei, eu tinha um filho que morava no Revés, eu gostava dele, fui para lá, aí ele faleceu, ele teve um ocidente na estrada de Belo Horizonte, em Nova Invento, em Belo Horizonte, aí acabou morrendo na estrada que é a ponte perigosa, que é a ponte da morte. Ele foi de moto e acabou morrendo na estrada. Aí eu fiquei só no Revés, morava na pensão lá, aí vim embora para o Caratinga, que eu vivi muitos anos aqui no Caratinga, que eu sou filho de dentro de Folha, mas fui criado aqui no Caratinga, desde 1929. 1948, por exemplo, que eu vim para aqui. Então temos aí que eu vim no Caratinga, eu tenho muita amizade, aí eu tive uns bons amigos aí, eu falei, você é lá para o asilo, asilo é gente boa, é bom, você tem na sua casinha para você morar, você vive lá tranquilo, e eu tenho que arrumar a casa aqui fora, para você morar sozinho, você vai correr risco. Eu morava no Rio de Janeiro, eu fui para lá em 54, com 19 para 20 anos de idade, e depois de 82, eu me aposentei e voltei para Caratinga. Daqui eu fui para Guarapari, eu me casei aqui novamente, porque eu sou divorciado, e agora fiquei viúvo. Como não tendo parentes lá no Guarapari, no Espírito Santo, e tendo só eu e minha irmã aqui, que é daqui de Caratinga, somos daqui de Caratinga, e aí eu fiquei preocupado com ela e vim para aqui. Não, eu falava que tinha medo, falava lá na minha casa, na casa do meu filho. Falava assim, Aristo, eu nunca vou para o asilo, vou ficar quietinha só na sua casa, de medo de vir no asilo. Eu ia lá em cima e fiz isso, ele ficou 40 dias aqui, só vem, o primeiro derrame que ele deu. Aí eu passava aqui, estava com a assaiada nos quartos, aquela confusão, né? Eu pensava que nunca ia vir para cá. Eu vim chorando só sozinha. Dizia uma escada grande que tinha para descer, lá chorando, agora criando. E a minha neta chorando, segurando eu quando vim, com dois anos, né? Porque eu brincava muito. E estou aqui até hoje. Tem três anos e quatro meses. Eu tinha uma irmã, né? Que veio para aqui comigo, ela adoeceu, e eu também dei um problema nas pernas, estava podendo filmar um, estava andando de boleto. Aí os meninos da conferência lá, conversou aqui, arranjou uma vaga para nós. Aí minha irmã, ficou só um mês comigo aí, morreu. Eu fiquei aqui sozinha, né? Fiquei sozinha no meio de povo, né? Os meus sobrinhos, vinha cá e falava, mas a gente sabe, quer ir embora? Como é que é? Falei, não. Vou dar um tempo, enquanto vocês vêm cá, o que eu vou resolver? Agora já não posso resolver nada. Aí depois eu pensei, eu estou fazendo meu tratamento aqui, eu vou para lá, é difícil na roça. É dois anos, um cheio demais, muito cheio. E ia apertar para mim, porque eu acostumei, o que é pessoal aqui, para mim e parentes. você está fazendo uma flor aí, onde é que você aprendeu a fazer isso aí? Ah, isso eu aprendi de cabeça meninês. Como é que aprendi de cabeça? Não sei, eu fui pegando o tesouro e olhando, fica um pouco mais. Não posso trabalhar, né? Aí eu fico vendo essas modas, passou o tempo, né? Aqui é só mesmo, eu corto com o tesouro e... e arranjo os araminhos, e apertando. Essas modas aqui gastam pauzinho. Eu tenho uma amiga aí que ajudava, né? Nós aprendemos juntos. Aí, foi só fazer, né? Eu vendi muito. Agora eu não vendo, não, porque... Sei lá. Acho que não estava muito bem para vender, não. Mas eu fiz muito e vendi, sabe? Eu fiz de litro. Sabe? Os litros, os cartazes? Fazia árvore. Eu fiz uma árvore, tamanho de cabaço e tudo. Muito bonito. Eu era um moço lá de baixo, comprou, levou. Chegou lá o moço, viu, gostou, veio cá, emendou aí a casa. Eu fiz outra. Mas de vidro é meio difícil, porque daqui é que repica aqui tudo. É que, pô, os negros estão me olhando, a gente não é velho, não. A gente vai ficando velho, mas a idade não faz, não atrapalha aprender as coisas, não. Primeiramente, Deus ajudando com o sentido estar firme, né? Concordo contigo. A idade não atrapalha nada, não. A idade não atrapalha nada, não.